Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wills e sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, como vocês estão ligados, o Minecraft 1.17 foi anunciado e já começou a sair as primeiras snapshots do Minecraft 1.17 E hoje foi adicionado aqui ao jogo os novos blocos de neve, a cabra também, que é o novo mob do Minecraft Só que não foi no Minecraft Java, mas sim no Minecraft Bedrock Então lembrando, pra gente poder conferir todas as novidades de hoje, se inscreva no canal, deixa seu like Compartilha, que é muito importante pra você poder ficar antenado sempre que saem mais novidades É isso aí, bora lá pra página inicial da Mojang E pessoal, entrando aqui no site oficial do feedback de Minecraft Beta Temos aqui os comentários referentes às atualizações e adições feitas nessa versão beta de Minecraft pra versão Bedrock E uma das primeiras novidades que nós temos aqui adicionados a essa nova versão beta É a adição, galera, da opção aqui Caves and Cliffs na aba de menus experimentais aqui do Minecraft E aí o que ele diz, olha só, sim, as cabras foram adicionadas a essa versão beta do Minecraft da versão Bedrock E aqui ele comenta, ó, que a cabra vai desovar em biomas de colinas extremas, por enquanto Até prepararmos um local permanente pra eles viverem E também, né, lógico, praticar suas habilidades de cabeçada As cabras são o rei das montanhas E elas podem escalar montanhas e terrenos acidentados E ter danos reduzidos de queda E eles adoram pular, geralmente quando você está menos esperando E cuidado, pois eles são travessos e podem derrubar intrusos das montanhas E as cabras podem dropar aqui, no caso, um item de chifre se baterem em uma árvore E também outro item adicionado, pessoal, foi a neve em pó Que é o bloco de neve em pó adicionado, né? E bom, nesse caso, esse bloco aqui você consegue meio que ficar preso nele Porém, usando botas de couro você consegue atravessar de forma muito mais fácil E as entidades também conseguem entrar, porém, ficam bem travadas, ficam bem mais lentas E aqui nesse caso é comentado aqui que as cabras são inteligentes o suficiente pra conseguir evitar esses blocos de neve Basicamente aqui, pessoal, algumas coisas básicas, mas enfim, bora conferir isso aqui dentro do jogo Enfim, pessoal, estamos aqui então já na versão beta, já instalada aqui do Minecraft, versão Caves and Cliffs Se a gente abrir aqui, por exemplo, o menu criativo aqui, ó, e escrever cabra Temos aqui o ovo gerador da cabra e também temos aqui o chifre de cabra Como também temos aqui a adição do novo bloco, que é o bloco de neve, né? Aqui, ó, que se chama, pessoal, o Powder Snow, que é o pó da neve Pessoal, vamos ver aqui então agora o novo mob cabra que foi adicionado ao jogo Que é basicamente esse, ó, nosso bebezinho cabra, véi Que é esse mob aqui, igualzinho ao trailer que vocês já viram Olha só que sensacional Inclusive, é muito interessante pegar aqui, ó, um invocador de vaca, né? Porque pra quem não sabe, a cabra, ela gosta de chifrar, por exemplo, a vaca, né? Se é que ela vai conseguir chifrar, ó lá, ó lá, ó lá, acho que ela fragua a vaca ali, não sei Tem que ver se vai dar certo também, ó, colocar umas cabrinhas aqui Na verdade, eu acho que tem que estar na montanha pra ela conseguir chifrar essa vaca ali, ó Vamos tentar procurar uma montanha Tá, deixa eu só testar uma coisa aqui bem rápido, que é essa questão do drop da cabra, né? Que ela dropa aqui, ó, o chifre de cabra Então, de acordo com os cálculos, matando aqui essa cabra, a gente consegue dropar o chifre de cabra Talvez não seja drop direto Existe a possibilidade de dropar Ou porque não tem um drop ainda adicionado à cabra, eu acho, talvez Acho que sim Tá, então a gente não se sabe ainda se vai ser uma cabra pra ganhar um chifre Ou se vai ser várias cabras e tem a probabilidade de dropar esse chifre Qual que será a utilidade desse chifre aqui? A gente não sabe ainda Pode ser talvez pra poder fazer um berrante e atrair os animais É uma ideia muito interessante, condiz bastante com a realidade, né? A gente utiliza chifres pra poder fazer berrante Ou, galera, coisas aí do gênero, beleza? Outra coisa que eu tô reparando aqui também, galera É que eu não sei se faz sentido isso aqui Se eles já adicionaram as novas montanhas do Minecraft Porque... Olha só o tamanho dessa montanha aqui, galera Tá muito mais bonito que as montanhas do Minecraft que a gente conhece na realidade, né? Eu, pelo menos, não sei se as montanhas da Bedrock costumam ser bonitas desse jeito aqui, não Eu acho que não Mas, assim, tá bem diferente Então eu fico pensando se eles adicionaram aqui já algumas montanhas no Minecraft Customizadas, talvez sim, talvez não Vou até aproveitar que eu tô aqui já Vou colocar a cabra aqui em cima Com uma vaca Será que ela consegue chifrar essa vaca? Não sei, velho Eu vou entrar aqui no survival mesmo aqui, eu mesmo Vou dar um tapa nela Será que ela chifra a gente? Ah, eu acho que ela não tá ainda com as habilidades de chifragem, galera Por assim dizer Eu acho que ela tá só o mob mesmo Puro Não pula e nem chifra É só... É, a Mojang tá lançando os pedacinhos aí, as coisas, né? Não tem muito... Opa, não, tô pulando sim, velho Ah, ela tá pulando sim, velho Eu acho que é porque ela não chifra direto Ela não é um mob agressivo, né? As bichas suicidas, velho Eu acho que é só de vez em quando aí Que ela te dá a vontade de chifrar, né? Enfim, bora aproveitar que a gente já tá aqui E vamos testar agora, pessoal Esse Powder Snow Que é o bloco da neve aqui, ó Ele parece bastante Vou até pegar aqui o bloco de neve normal do Minecraft, ó Ele parece bastante O próprio bloco de neve tracional do Minecraft É quase a réplica Porém tem uma diferença, né? Que ele é um pó Ele tem aqui algumas partezinhas diferentes E você pode reparar aqui Que no bloco de neve normal É um bloco sólido Porém, o Powder Snow Você meio que entra dentro dela Você meio que entra dentro dela Porém você fica lento Porque ela é como se fosse uma areia removediça Ou uma neve removediça, né? Aquelas neves meio que fofas Que você pisa e afunda e fica lento Então, querendo ou não A gente pode vir aqui, ó E fazer como se fosse uma trap, galera Uma arma... Olha que legal, velho Quando você fica preso aqui, ó Ele gera uma imagenzinha de gelo aqui dentro Olha isso Caraca, velho Isso aqui é novidade pra mim Que interessante Essa nova mecânica aqui De aparecer esses floquinhos de gelo na tela É muito bacana Deixa eu botar a cabra aqui em cima Será que ela afunda também? Galera, cabra Fica sem ar aí Galera, muito legal A adição desse novo bloco de gelo aqui, ó Bem interessante Bem bacana Isso aqui vai ser muito legal Pra gente conseguir fazer Várias traps no Minecraft Pra você conseguir prender o seu amigo Olha só Tanto que você anda lento Eu tô andando aqui pro lado Eu tô muito lento Tô muito lento Apesar de que é fácil Você chegar à superfície aqui, ó E sair pulando, ó Muito fácil Muito tranquilo Muito de boa Outro detalhe interessante também, galera É que pra poder reproduzir Essas cabras aqui atualmente A gente tá utilizando aqui, ó Trigo Você dá trigo pras cabras E elas vão conseguir se reproduzir É, tá meio bugado É estranho, ó É normal vaca Brotar estando de cabrinha aqui? Acho que não, galera Eu acho que isso aqui é só um teste Tá meio estranho Mas enfim Eu acho que esse trigo aqui É temporário, velho Porque assim Eu acho que não faz sentido Cabra cometer Eu acho que não faz sentido Mas pode ser que seja Mas enfim Outra questão também muito bacana Em relação a esse bloco de pó de neve É que ele ajuda, pessoal No dano de queda Olha só Vou colocar aqui, ó Um bloco de neve normal E vou derrubar, pessoal Por exemplo, uma cabra Fora do bloco de neve Ó, ela vai tomar dano E aqui no bloco de neve De pó, né Ela não toma dano Galera, isso aqui vai ser muito bom Pra gente conseguir fazer elevadores Ou coisas pra descer rápido No Minecraft E também outro detalhe Bem interessante É que vestindo aqui Uma bota de couro Você não fica mais preso Ou atolado aqui, ó No bloco de neve Você não afunda mais A não ser que você apertar shift Mas ó, você consegue andar Tranquilamente por esse bloco de neve Usando a bota de couro É como se fosse agora Uma bota especial Pra você conseguir andar aí Nessas regiões Nesses biomas aí Mais gelados, né, pessoal Agora sim faz sentido Ter uma bota de couro Com um quebrável 5 Com um quebrável 3 E todos os encantamentos Pessoal, uma menção bem rápida aqui A um erro que eu acabei de falar aqui Era que se a gente matasse Por exemplo A cabra Ou o bode aqui Iria dropar Por exemplo O cone O chifre, né Mas não Na verdade eu até li No começo do vídeo Que quando a cabra Ela for tentar chifrar Por exemplo Algum mob Algum creeper Alguma vaca Se essa cabra Na hora de chifrar Por acidente Bater numa árvore Aí sim Que vai dropar O chifre de cabra Aqui no Minecraft Então basicamente Na prática É assim que vai funcionar O drop desse novo item aqui A questão É que de acordo com o site oficial Eles não tão dando chifrada ainda É como se eles fossem fazer Esse sistema, né Até porque a versão Java Tá um pouco mais desenvolvida Que a versão Bad Rock Até porque eles fizeram um trailer Na versão Java Mas é só a gente aguardar E ver o que que vai virar, galera No final das contas A gente não sabe A utilidade desse chifre Porque nem foi comentado Que teria esse chifre Na versão Na Minecraft Live Porém Já tá Mano, eu tenho certeza Que vai ter alguma coisa A ver com o berrante Ou alguma coisa bem mais útil Aí Pra esse novo item do Minecraft Que é o chifre da cabra Muito top, véi A gente tá com o berrante aqui, ó Isso aí Que é isso O cara é berranteiro, fi Me usam o Sérgio Um berranteiro Muito bom, galera E, pessoal Atualmente Essas aqui foram as novidades Adicionadas aqui Ao Minecraft Bad Rock É quase uma snapshot Pra versão Java Só que não saiu ainda E lembrando Se sair qualquer novidade Pra versão Java Ou Bad Rock Qualquer coisa referente É 1.17 Eu vou trazer aqui no canal Então não se esqueça De se inscrever Pra poder ficar ligado Sempre que sair mais novidades Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Valeu Até mais E fui E, galera Compartilha o vídeo Compartilha com seus amigos Que começou Começou a semana Do Minecraft 1.17 Vai rolar vídeo agora Toda semana Da atualização Valeu